Bom dia pessoal, bom dia Hoje é domingo 14 de abril de 2024 Agradecer a Deus por mais um dia de luta Tô aqui com Raimundo, meu irmão e meu sobrinho Vinicius do acordeon Fazendo uma pequena apresentação Aqui direto do terreiro da fazenda Vinicius do acordeon, meu sobrinho e Raimundo, meu irmão Estamos aqui animando esse domingão Diretamente do terreiro da fazenda Domingo 14 de abril de 2024 Agradecer a Deus por tudo E estamos por aqui nesse batidão Setanejo, gente Botemos uma churrasqueirinha aqui pra gente queimar umas carninhas Já já vamos começar a assar uma carne Estamos por aqui nesse batidão setanejo Benevício Rio 28 Mar Estamos buscando dar frente pra trás e dar trás pra frente Valdeir Moraes Campinas seguro Jogo fermente passando Raimundo e aí, como é que tá as coisas? Boa, ruim, como é que tá? Pra mim tá uma benção do senhor Só em agentar com Jesus de saúde, estamos ricos, né? É verdade, Raimundo, é verdade Cale e cerveja pra tomar Vinicius e aí? Aprender a estocar algumas coisas mais, como é que tá? Tá bom demais, tô indo Indo pra onde? Não, tô levando, tô aprendendo um pouquinho, um pouquinho aí Aí você já sabe mais ou menos algumas coisinhas agradáveis Pro pessoal ver, né? É Graças a Deus Já tá cantando, tocando Só alegria e pedir força a Deus, né? É, é Pra nos livrar dos invejosos e dos criminosos Eu oro a Deus Raimundo Eu sou um caba Que eu sou muito perseguido Se existe uma pessoa perseguida no mundo Esse alguém sou eu No mundo de Jesus O povo anda catando Pedaço de madeira e pedra Pra atirar em mim Tá entendendo? Só que eu tô em pé E quem vem atirar pedra neu Se levanta e cai de novo Quando ele cair Que ele se levantar pra pegar pedra Pra atirar neu Ele cai de novo Porque eu sou um orador a Jesus E tem gente que diz Que eu falo no nome de Deus em vão Se engana Nas madrugadas frias Enquanto tem muita gente dormindo Eu tô sentado nos meus aposentos Orando a Deus e pedindo o livramento Eu oro onze horas Dois horas Meia noite Toda hora eu oro A Deus Pra me livrar dos invejosos E dos criminosos Tu já pensou Se eu não orasse a Deus Como não era Minhas coisas O tema de hoje É Valdeir Morai Quero ter pra dar E não quero pedir Dou conselho E não quero conselho Vinícius Arrocha o nó aí de novo Já convencei Muita merda Vamos embora Empurra o burro Bonito A mulher tá aqui Botando fogo na fornaia Deixa o povo falar de mim Eu tô só clamando a Deus E tô por aqui O Vinícius do Acordeon O Vinícius do Acordeon E tô por aqui pessoal Mostrando o batidão sertanejo As paisagens Tô com Raimundo Meu irmão Vinícius do Acordeon Domingo 14 de abril de 2024 Valdeir Morais Campinas seguro 45 anos no ramo Adonis Pneufoto Lá de Mossoró No Rio Grande do Norte De Assis Lá em Antônio Martins No Rio Grande do Norte Luciano Maciel Em Campina Grande Conectado Nosso vídeo Enfim Todos que me assistem Se sintam abraçados Tô aqui Na luta Clamando o nome de Jesus No Rio Grande do Acordeon E vai dar tudo certo Porque quem tá com Deus Quem será contra Deus Deus Sob todas as coisas Eu vivo aqui Debaixo De fé e de oração Pedindo a Deus O livramento Dos invejosos E dos criminosos E de laço De satanás Bota aí nos comentários Se eu tô certo Ou se eu tô errado Eu vivo aqui Debaixo De fé e de oração Sou um orador A Jesus Quero ter pra dar E não quero pedir Dou com o cem E não quero com o cem Bota aí nos comentários Se eu tô certo Ou errado Pois é gente Pra ver esses vídeos Se inscreva no canal Dê na Edito Silva E digo dos oito baixo Deixa o like gente Compartilha os vídeos Pra fortalecer nosso canal Fica todos com Deus gente Que eu estou com ele Minha vida Meus propósitos O meu filho Minha esposa É tudo entregue Nas mãos Do Senhor Dos exércitos Jesus De Nazaré Quem for mais Que Jesus Que venha de lá pra cá Estou com Jesus E todos os meus propósitos Estão na mão dele Ele faça de mim O que bem entender O tema de hoje Valdeir Moraes Quero ter pra dar E não quero pedir Dou conselho E não recebo Fica todos com Deus E fui-me embora Tchau 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 Obrigado.